Hoje eu tô sendo testado ao limite É hoje, gente, que eu vou entrar em modo fúria total Não é possível isso aqui, cara Não é possível, velho É inacreditável Hoje as empresas tiraram assim Vamos testar a paciência do Prata Vamos testar a paciência dele Com várias notícias ruins Sendo que ainda tem mais uma pra eu fazer Mas eu decidi botar essa aqui na frente Pra dar uma variada, né? Porque a outra também era de Playstation Então eu falei assim, não Saiu essa aqui do Xbox fresquinha, né? Então vamos falar Se eu já tinha um certo preconceito de ter um aparelho, cara Agora vai ficar mais difícil Só compra o usado porque novo já vai ficar inviável Pelo menos na minha opinião Não sei se vocês concordam comigo Pra quem não sabe, sim Eu tenho vontade de ter um Xbox E eu tava pretendendo pegar a versão digital Já que a Microsoft já não Já tá cagando pra mídia física, né? E cara, a Microsoft deu uma de Sony Lança modelo novo E atocha preço no modelo velho Vocês já viram isso? Hã? Ah, deu uma de Sony Meu Deus do céu Cara, a Microsoft depois que fez a aquisição da Activision Começou a ficar arrogante E nem esperou Tipo, vamos esperar pelo menos num mês Não Então assim, foi aprovado Aumentou o preço dos Codes todos no PC E se você quiser Pra quem é novo na plataforma Se quiser jogar Codes Assina o Game Pass Caso eles entrem Obviamente, né? Porque ainda não entraram no serviço Porque senão, filho Você vai ter que pagar o dobro Ou o triplo do preço lá Tem uns que chegaram a quase, sei lá Triplo do preço De aumento E agora do nada Do nada Ela anuncia o lançamento do modelo Do... É lançamento oficial lá Parece do Xbox Série de 1TB O preto Que ainda não tem preço pra cá E... Mas decidiu Tipo assim Vamos dar uma ajustada no preço Do Xbox Série S Aí você pensa assim Nossa Já tá 3 anos no mercado Vai ter um cortezinho de preço Que isso? Cortezinho de preço? Não Vai ter aquela aumentada de preço, ó Desse tamanho aqui, ó No meio do seu cut, ó Só no cut Pá, 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 pá Pá, pá, pá Só no cut Só no cut Só no cut Pá, 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 pá Pá, 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 pá De 2.649 Que é o preço oficial do Xbox Série S aqui no Brasil Ele vai pra incríveis 3.600 reais Um aumento de praticamente mil reais No meio do nosso bumbum Bem gostoso, cara Eu não tô entendendo Microsoft Você é doente Você pegou a doença da Sony Aumentar preço das coisas do nada Bagulho aumentou praticamente Mano Um quase 40% Ou 40% praticamente Vamos arredondar Cara Você é maluca Você é maluca Você tem problema mental Ficou arrogante com a compra da Activision Blizzard Cara Não faz sentido, cara Não faz sentido Se eu já tinha receio Eu tava esperando assim Pô, eu penso em pegar um Xbox Sine E tipo assim A ideia era a TV primeiro Mas não tem espaço aqui pra botar aqui, cara Se essa aqui não é nem 40 polegadas É 39 Já ocupa esse espaço todo Uma que eu quero pegar de 50 Não vai caber aqui Onde eu vou botar Pô, vai ficar esquisito E aí eu pensei Não, primeiro eu pego um Xbox Série S A Microsoft não vai lançar mais mídia física mesmo Pega essa porra mesmo digital Que eu não gosto de videogame 100% digital Né Baratinho Espera uma promoção Não queria pegar um usado Eu queria pegar um novo Com garantia e tal Mas aí Espera uma promoção de fim de ano A promoção de fim de ano Que a Microsoft dá na nossa bunda Pra quem quer adquirir o aparelho dela É de mil reais a mais, meu querido É Milzão, ó Ó Eu te pergunto Faz sentido? Olha isso aqui, cara Vamos lá De acordo com novas informações compartilhadas pelo portal The Enemy A Microsoft está se preparando Para realizar um grande aumento de preço no Xbox Série S Aqui no Brasil Atualmente o Xbox Série S Tem um preço, já falei aqui, né E tal Iria pra incríveis 3.600 reais Né Que maravilha É bom mencionar que o aumento de preço Aplica-se somente na versão Xbox Série S Nada até o momento sobre o Xbox Série X Imagina acrescentar 30% Eu espero que não Que deve permanecer nesse preço padrão Abre aspas aqui O Xbox Série S está Será atualizado Nos varejistas brasileiros Onde os consoles Estão disponíveis Estão disponíveis Mantivemos nossos preços de consoles Por muitos anos E agora ajustamos os preços Para 3.599 Não faz sentido Cara, vocês estão há 3 anos Vai fazer 3 anos dessa geração O normal do ajuste de preço Não é só aumentar É você baratear o produto Porque o produto está ficando Com Está ficando defasado Tanto ele Tanto até com os modelos mais fortes Prestige um 5 Eu reclamei disso aqui também A Sony lança um Prestige Slim E aumenta o preço Mais caro a versão digital Porra Conforme dito Aumento de preço Você aplicará Na versão de 500 GB Imagina a versão de 1 TB Quanto que vai chegar aqui Cara Surreal Hoje Cara Hoje As empresas tiraram o dia Para fazer merda E fazer divulgações merda Sabe Olha É inacreditável Você vê que Se você procurar aí Usado O Xbox Series X Usado Ele vende nessa faixa De 3.500 reais Assim como o Playstation 5 também Se der sorte 3.000 Eu te pergunto Agora Vamos trabalhar Com preços novos Você vai dar 3.500 Num aparelho De 4 Teraflops Sem leitor de físico Tudo bem Que ela não quer lançar Mais mídia física Mas ainda tem Mídia física Para ser consumida Ou você vai juntar Mais mil reais Botar 4.500 Para pegar um Series X Novinho em folha Qual vai ser a sua escolha Porra Microsoft Você está matando O aparelho Cara Você está Matando As vendas Do console Do Xbox Series S Não faz sentido Não faz sentido É bizarro Você mesmo Está dando um tiro no pé No seu próprio No próprio marketing O que está acontecendo O que está acontecendo Com as empresas É uma aumentando O preço Do serviço No lançamento No grande lançamento Da rival Essa mesma rival Vai lá E simplesmente Do nada Vamos aumentar Mil reais O preço aqui Do Xbox No Brasil Irmão Esse marketing De vocês É maravilhoso Eu só tenho que Bater palmas Que marketing lindo É maravilhoso Ver como que as empresas Ferram seus próprios produtos Aí você pode pensar Nossa Você é um marqueteiro Não sei mais o que Não cara Não tem empresa Não tem nada Entendeu Só que cara Como consumidor Eu acho isso Um completo absurdo Isso é uma visão Uma visão Entre muitas aspas De parece que a empresa É administrada Por amadores Isso aí normal Vocês acham normal E agora Para onde vai o argumento Do custo-benefício Vai ficar Atrelado A não falar mais Do preço Porque não tem como Não vejo Sinceramente Eu não vejo Mais custo-benefício A adquirir esse aparelho A um preço oficial Desculpa falar Dessa maneira Mas teria que comprar Só usado Só usado Usado já era Uma opção Antes do aumento De preço Com o aumento De preço agora Que meu irmão Tá com foda Se não vou comprar Essa porra De loja Nenhuma oficial Para mim 3.500 Já não valia 2.600 2.000 É um preço muito bom 2.600 Salgado 3.500 Inviável Qualquer um Que perguntar Para mim Vale a pena Não Junta mais mil reais Você já vai se ferrar Todinho Pagando 3.500 Se ferra mais um pouquinho Pega um aparelho Mais forte E com leitor de disco Pronto É um aparelho completo Gente Cara É surreal O que essas empresas Estão fazendo Cara Virou uma disputa De arrogância Virou uma disputa De quem é mais arrogante Cara Não sei Se o aumento De preço Vai se aplicar Nos outros países Mas eu sou do Brasil Então a notícia Tá pra cá Então eu tenho que Vim reclamar aqui Como que as empresas Estão simplesmente Tipo Cara Chateado Chateado Porque assim Independente de eu não ter O aparelho Xbox A gente tá falando De videogame A gente tá falando De uma paixão Que eu tenho Mesmo sendo do Playstation Que você do Xbox tem Que você do Nintendo Você do PC do celular Que gosta de videogame Que gosta de jogos Cara Isso aqui É uma falta De noção E de respeito Total Consumidor Cara Você pode pensar Ah mas eu já adquiri O meu problema Beleza Você não pode Falar por você Existe os futuros Consumidores E com os futuros Consumidores Isso aqui é uma falta De respeito Assim como achei A Sony Falta de respeito Em não abaixar O valor do videogame Muito pelo contrário Lançar um Slim Que versão digital Mais cara Que não faz sentido Não faz sentido nenhum Já que a proposta Do Slim Do novo modelo É vir com corte De tamanho ali Custo de produção Menor Ou seja É pra vir mais barato Mas não Vem mais caro A versão digital Pelo menos Ah a versão física Tá com o mesmo preço Não faz sentido Eu falei Bom ele deveria vir Um pouquinho mais barato E ter um corte de preço Na versão antiga também Porque ao longo do tempo Eu não sou nenhum especialista Mas ao longo do tempo O custo de produção Dos aparelhos Vai ficando cada vez Mais barato As peças vão ficando Mais barato Porque ele vai ficando Defasado Porra Porque vai lançando Outras placas Outras placas Outros processadores Etc Então isso aqui Pra mim É simplesmente Uma vergonha Colossal Não tem como Defender isso aqui Você que tá defendendo Isso aqui Toma vergonha Não tem que defender Uma merda dessa Um aumento de preço Medonho Sem justificativa Nenhuma Ah mas vai lançar Um novo modelo Não interessa Era pro novo modelo Se o novo modelo Chegasse a esse preço Pô beleza 1Tera Modelo novo Tá E permanecesse No mínimo O mesmo preço Do Xbox Series S 2.600 e pouco E esse aqui Chegasse a 3.500 O preto No caso Ainda assim Eu acharia bizarro Porque seria só Uma melhora No tamanho do SSD E ser preto Beleza Mas tá Ainda daria pra passar O vídeo não seria Dessa maneira Tão indignado Mas isso aqui Modelo antigo 500GB Enfim né Comenta embaixo No vídeo Se você acha Isso aqui Perfeitamente normal Tá Não sei Tem pessoas aí Que eu já vi No Twitter Defendendo Ah vamos ver A estratégia Que estratégia Estratégia é Metendo a bunda Do consumidor E é isso Respeito zero Pelo país Tá Enfim Comenta embaixo Deixa o like Compartilha E se puder Não seja um pão duro Vire membro do canal Pra estar dando Aquela força extra Eu vou ficando Por aqui Um forte abraço Fica com Deus É nóis Fica com Deus